E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar fazendo aí meu segundo vídeo de Project Kart, beleza? Eu comecei agora no modo carreira, galera. Agora eu estou no modo carreira e como eu sou iniciante e tudo mais, o negócio é começar no kart, né? Então eu estou fazendo essa temporada aqui no kart, isso aqui é o calendário da carreira, beleza? Vou pular para o dia 7 aqui do Simp, que é o dia do evento. E vou estar correndo aqui com os outros carinhas, beleza? O local da pista é nos Estados Unidos, 11 curvinhas. Não conheço essa pista, primeira vez jogando ela. Vamos ver de qual é que vai ser, né? Kartzinho, bem bacana, cara. Vamos sair batendo em todo mundo aí e cheguei no primeiro lugar. Eita, caramba. Como eu falei, hein? Pior que é tão rápido, cara. Não dá tempo de você nem olhar o mapinha ali, no canto esquerdo aí da tela. Eita, caramba. Eita, caramba... Eita, caramba... Por pura sorte aí chegamos em primeiro, hein. Reboot Gamer, 125 cilindrados, tempo 1,45. Cinco segundos cara, muita coisa para uma corrida. Bora lá para a segunda corrida. Reboot Gamer, 125 cilindrados, tempo 1,45. Reboot Gamer, 125 cilindrados, tempo 1,45. Eita caramba, vai sair da pista aqui agora. Toda hora quase saindo da pista. Reiozinho até bom, hein. Eita caramba. Eita caramba. Isso aí da pista fica meio complicado. Cara, eu achei essa pista até fácil. Não é muito complicada não. Fui jogada na primeira vez. Pódio, primeiro lugar. Voltar. Voltar aqui para o painel de carreira. Aqui fica os Twitter, né cara. Terceira vez é demais, pilotagem incrível. Reboot. Reboot não está de brincadeira. Não estou mesmo. Não estou mesmo, hein cara. 13, 13. Vamos aqui para o calendário e pegar mais uma etapazinha aí. No dia 14. No dia 14. No dia 14.05 agora. Estou louco para chegar nos carros aí. Olha só, imagina. E aí vai ser top, hein cara. Bora aqui correr então. Agora é na Irlanda. Vamos ver se a pista aí vai ser fácil igual a dos Estados Unidos. Deu flex, haha. Tô pagando. E aí tá lá, bem ruim. E aí tá lá. E aí tá lá, cara. Primeira vez correndo na pista. Fica meio com medo, cara. De passar reto nas ruas. E aí tá lá o coelho, cara. Segundinho, tá bom? Pra ter saído da pista daquela forma Por alguns centésimos Bora pra corrida 2 aqui Ver se agora eu pego o primeiro lugar E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí